Hello, boa tarde, tudo bem? Sim. Gente, hoje você tá linda, você tá do quê? Saia. De carnaval? Uhum. Olha que saia, Ed, você mostrou a saia dela? Vamos ver? Chiquermo, conta pra mim, vou até mais perto de você, olha a cadeira de virar. Da onde que é essa roupa sua? Mãe, de onde que é? De onde que é, mãe? Conta aí, é dela, essa roupa? Fala, é minha mesmo. Hum. É sua? Sim. Comprei, né? Ah, você comprou. Mas você não lembra onde você comprou, né? Em Jaú. Em Jaú, tá vendo? Fala pra mim, amanhã começa o carnaval. Amanhã é sábado, domingo tem carnaval. É, amanhã, nós estamos gravando, faz enquanto que é amanhã, deixa ela. É o dia das perucas lá? É. Eu vou lá no shopping. Ah, você vai no shopping? Tá, eu vou de fantasia. Ah, a tia já chamou, hoje a Débora já deu o recadinho aí, pras mamães, papai, levar as crianças no Jaú Shopping, que vai ter, levar as crianças aí, toda fantasiada de carnaval. Do que que você vai no Jaú Shopping? Sai, é isso mesmo. Mas você falou que vai de peruca? Não, não vou não, né mãe? Ah, não vai de peruca? É, não tem, meu cabelo é assim mesmo. É, seu cabelo já tá comprido, né? Agora fala pra mim, que música de carnaval que você gosta? Unicórnio. Como que é? Canta um pedacinho. Unicórnio, anda. Mas você sabe só isso dessa música? Fala outra música que você canta. Só essa do carnaval. É com essa, aquela. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Não. Dá chupeta. Não, não. Dá chupeta pro bebê não chorar. Não. Essa daí é da minha época, né? Não sei. E conta pra mim, o que mais que você gosta de fazer nos dias de carnaval? Brincar, ficar em casa descansando, passar o carnaval com a minha família. O ano passado você foi no carnaval? Uhum. Onde você foi? Fui na escolinha, só que eu mudei. Ah, você mudou? Agora vai ter na escolinha, eu vou. Vai ter na escolinha, você vai? Vou. Ah, isso mesmo. Agora conta pra mim, eu fiquei sabendo. Então convida o pessoal pra ir no shopping lá no carnaval, que a Elô vai tá lá. Convida lá. Olha lá pra TV, ó. Eu vou convidar minha tia, meu tio, a mamãe, o papai e todo mundo. Pra ir aonde? No shopping. O que que vai ter lá? Carnaval. É. Agora conta pra mim, você foi pra praia? Fui. Como que foi na praia? Muito legal. É? Uhum. Você brincou bastante, não se perdeu da mamãe, fica assim, ó, bonitinha. Eu perdi um pouquinho. Conta pra gente, então, como que foi? Eu tava lá com a minha mãe, minha mãe mandou ir mais pra cá. Aí, mais pra lá. Eu fui pra lá, aí eu se perdi no meio das barracas, eu fiquei lá procurando ela. Aí meu pai me chamou, eu fiquei chorando. Ah, vocês entenderam, né? Então como foi, o papai tava mais pra lá? Como que é? Eu tava mais pra lá, aí ele me chamou e eu vi. Então qual que é o conselho que você dá pra quem tá nos assistindo, pras crianças quando vai pra praia, pra não se perder? Hum? Qual é o conselho? O que que você fala pras crianças, né? Que vai pra praia, pra elas não se perder do papai e da mamãe? Eu falo. Eu falo pra elas não se saírem da mamãe e do papai perto. Por que se sair? Vai se perder, aí você vai embora, o pai foi embora, você vai ficar embora? Aí você vai ficar na praia. Aí a hora que é anoitecer, tem sala ainda. Tá vendo, gente, o conselho? Quando for pra praia, não saia de perto do papai e da mamãe, porque senão vai se perder e depois aí começa a chorar. É, depois a mãe vai embora e vai ficar lá. Passou protetor? Sim. Conta aí, fala pra pessoa. Do quê? Como que foi? Passou protetor? Se não passar vai queimar muito, vai arder. Eu queimei. E não ardeu? Queimei um pouquinho. Minha mãe não se queimou. E não ardeu? Ficou queimando lá, doendo? Não sei, o que ela tá falando? Eu tô falando na moda antiga, acho, né? Ardeu? Não vou cortar, gente. Vou deixar ir pro ar. Ah, é pra mãe dela que ela tá falando? Ah, tá. Ah, você não tá entendendo o que sua mãe tá falando? Hã? Hã? Não dá? Hã? Você não tá entendendo o que sua mãe falou de lá? Não! A mãe tá falando atrás dos bastidores, né? Mas vamos lá. Carnaval tá aí. Nós temos que brincar carnaval, não é verdade? Mas tem que ir com o papai e com a mamãe. Fala pro pessoal. Eu tenho que ir com o papai e com a mamãe. Só quando eu crescer eu passei sozinha. Tá vendo, gente? Você quer mandar beijo? Sim, pra minha tia, né? Então você vai fazer assim, vai olhar lá na TV, ó. Lá e manda beijo pra todo mundo. Vou mandar pra minha tia, pro meu tio e pra todo mundo da minha família. Até o papai e a mamãe. Tá bom? Obrigado, porque essa menina a gente tem muito futuro, viu? Tá fazendo curso em São Paulo, tá desfilando bastante. E quero dar oportunidade aí pra todas as crianças de Jaú e região, também que venham aqui participar do programa. Ó, semana que vem ou a outra, você volta aqui pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Por que só isso? Você quer falar mais? Claro, eu falo muito. Ah, tá bom. Você fala muito. Então fala, o que você vai falar pra mim? Eu vou mandar beijo pra minha família toda e meu pai não gosta de saia curta em mim, não. Mas você não tá de saia curta. Não, quando o pai usa saia curta, ele não tá curta, ele fala que tá curta, ele não gosta, não. Então o papai falou que não é pra usar saia curta. É. Só saia curta. É, é o que tem. É o que tem pra hoje. Mas essa saia aí fica de pé, vamos ver. Pra terminar, vamos ver. Ó, essa saia sua aqui, até tá aparecendo aqui, ela não está curta. Ela está comprida. É. Tem que ser desse jeito que seu pai quer. É. Se for mais curta. Não, 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 não. Mas e aí, quando você vai desfilar, que tem que desfilar de biquíni? Aí ele dá nada. Aí pode. Aí pode. É, biquíni de criança, né? É, se cabia nesse, eu gostava. É. Você vai desfilar pra Regina Moura? Claro, né? Claro, né? Vai ter que desfilar, vai desfilar. Você vai adorar. Porque se você quer ser modelo, você quer ser atriz, você tem que desfilar, tem que vir gravar. É. Fazer tudo isso. É. Tem mais alguma coisa pra falar antes da gente terminar? Não, eu só quero ir embora. Só quer ir embora? Não. Então tá bom. Até agora eu não queria ir embora, queria ficar aqui, agora ela já quer ir embora. Já mudou rápido? Claro. É, então faz tchau pra turma lá. Tchau. Quando que será? Semana que vem? Você volta? Semana que vem, em agosto. Você volta, né? Então fica a dica aí da nossa querida menina aqui, Elo.